Você perdeu demais no segundo tempo, né? Vai, com certeza. A gente perdeu o jogo hoje, nos 13, 15 minutos do primeiro tempo. A gente sabia que o esporte ia vir pra cima, a gente tinha consciência disso, a gente entrou um pouco desligado. A gente procurou o máximo de gol no segundo tempo pra gente poder, pelo menos, igualar o placar e infelizmente a gente não conseguiu. Souza, o principal problema, me pareceu, aqueles primeiros minutos do primeiro tempo. O que aconteceu? Que branco foi aquele que o time tomou 3 gols em menos de 15 minutos? Então, a gente entrou um pouco apático nesses minutos. A gente conversou, a gente sabia que o esporte ia vir com pressão nesses 21 minutos. Infelizmente a gente não acertou a marcação. Mas o importante é que a gente, no segundo tempo, a gente lutou e tentou conseguir resultados. Agora me explica também essa questão do segundo tempo, que o time conseguiu reagir, mas não o suficiente pra pelo menos desempatar o jogo. Não, a gente já tivemos várias chances, né? Realmente falta também, que infelizmente a bola não entrou. Mas o que vale é, a gente perdeu esse jogo aqui, mas a gente tá ali dentro do campeonato, a gente tem muita coisa pela frente. Tem muitos jogos pra disputar e a gente vai se enfrentar de novo e isso aí é em clássico, não tem favorito, clássico é clássico. Pessoal, a você sair com o placar de inverso de 3x0, o Nauco Luca tinha sido 3x0, 3 gols, e o Nauco Luca tinha sido avaliado dessa maneira. Valeu pra mostrar que o time tem um bom poder de reação? Claro, com certeza. E também não foram que a gente teve um bom início no primeiro tempo, mas a gente teve força pra gente tentar nos comentários lá no segundo. A gente tava com o melhor no jogo, a gente tomou o quarto gol, onde a gente tava melhor no jogo. A expulsão do Gerson não foi uma expulsão que não foi justa, não tem como o jogador que faz uma foto normal, não foi botar um mapa com o ataque, não foi botar um mapa com o ataque. Não foi botar um mapa com o ataque, não foi botar um mapa normal de lado de campo. Eu acho que nesse momento ele tem um momento a compensar a expulsão do Gerson. Vale a pena o treinamento na cobrança de conta, né? Você que tá se especializando nesse segmento, né? É, graças a Deus, teve muita chance no segundo tempo, mas ele não pegou, mas ele não pegou, mas ele não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou. Souza, no jogo passado, o Náutico venceu, mas teve aquele clima ruim após a partida por conta da contusão de Rogério. Hoje, com essa primeira derrota do Náutico no Pernambuco, qual era o clima após a partida dos adversários? Normal. Clássico é um jogo difícil, jogo disputado. A gente sabia que é difícil e querendo ou não, tem um resultado normal, porque tá jogando fora de casa. A gente tá ali no campeonato, a gente tem tudo pra conseguir chegar ao título. Inclusive, o Ipiranga agora pra frente, jogando de casa, né? Os afetos. É, tô Ipiranga e Santa Cruz em casa, né? Agora é pensando Ipiranga e depois pensando Santa Cruz. Ô Souza, a sensação que fica é de que o time poderia ter conquistado pelo menos o empate? Claro, com certeza. A gente vacilou muito no primeiro tempo no primeiro jogo, levamos três gols, mas a gente correu atrás, a gente levou o quarto gol onde a gente tava melhorando o jogo. E depois a expulsão do Gerson também foi injusta, que foi uma expulsão que não tem cabimento. Mas é assim mesmo, o clássico tem detalhes e a gente vacilou muito detalhes. E depois...